Se é pegada de raqueiro, João Domingo está na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, raqueiro, feliz, verdade Vem matar logo, desiste, eu quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, raqueiro, feliz, verdade Vem matar logo, desiste, eu quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Lá, 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 lá Você é pegada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz A Lugandã, esse candidato é nosso, meu irmão Pegada de vaqueiro Lá, 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 lá Bora, Vitor, Fernanda, João Gomes tá na voz Alguém me fez, vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo quem prometa me amar Mesmo quem prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Amor, amor, amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez, desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Tamo junto Tamo junto e misturado Meu bem-vindo Fernando Obrigado por participar Meu irmão Tamo junto Meu paraqueiro João Mônus Que Deus abençoe Chama no friseiro Alguém Alguém me fez 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 Sempre fala, puta, que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdido na surrada e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha, sim, nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha, sim, nem a força da natureza Tenha sem a certeza, vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Alô, Geraldinho, parceira do Estrela As pais na vaqueiro mandou Estrada do vaqueiro, vaqueiro na cela Que ajuda o vaqueiro aqui Show! Alpiste C3 de Rafael Arruda Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou, tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sim, nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha sim, nem a força da natureza Tenha sem a certeza que eu dou conta disso Eu vou, eu vou, tô lá Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Alô, aí é pistada, se vaquejada Meu irmão Rinhão, bora pra luta feitosa Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá, fala pra mim Se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas não sei se se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar, bora amassar Sei que eu tô aqui Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas não sei se se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bota andamentos Doas regiões Meg 33 O Piste Sinês de Rafael Rula Lá, 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 lá É a pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Que vai rolar Que eu tô aqui Eu quero ser um reg nem robo E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que nem estou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada Eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um velho que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que nem ensinou Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo Largo a tudo e vem correndo Vivo essa vida que eu vejo Rolando um beijo em seus braços Eu vou largar tudo e vem correndo Vivo essa vida que eu vejo Eu quero ser um rec nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que nem ensinou Bora LS status de vaquejada Bora o vovô da tal Pé Ventes Bora Rui O Piste Cidês de Rafael Ruda Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo Largo a tudo e vem correndo Vivo essa vida que eu vejo Rolando um beijo em seus braços Eu tô sorrindo Largo a tudo e vem correndo Vivo essa vida que eu vejo Eu quero ser um rec nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que nem ensinou Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Todo jeito que ele ensinou Essa eu fiz lembrando de novo na Tones Serrita Pernambuco Paredão do gordinho Paredão do birude Paredinho do pé Bota a pata ou cair Isso é pegada diva aqui João Domo está na voz E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade Em você Tô sem você Eu te vendo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Bora bandinha Em seus vídeos Minuto da música Boteco buscar Meu parceiro Pedro Tão junto e misturar E você Você disse adeus pro meu coração E sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Um presente que um compostor Irmão Ele só quer te tirar de trepa e não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber lá no centro Vamos para a praia tomar caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me sinto igual O tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco, dá um fora E vai expulsando ele logo do coração O Biste Sinês de Rafael Arruda Na pegada de maquil Boa vez, worst case É uma satisfação cantar esse verso Eu sou a João Gomes Falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Desse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai 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 Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Que me leva à loucura Ai 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 Vem me dar prazer Esse amor Sucesso, sapinha, big love Escuta aí, meu irmão Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Desse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai 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 Vem me dar prazer Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai 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 Vem me dar prazer Esse amor É tudo em um seu É tudo em um seu Esse amor Esse amor É tudo em um seu É tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Equipe da V.A. Divulações Rodrigo Sirene e Pedreira Mandar tá longe Irmã Alpiste Sinês De Rafael Ruda Alô Rebouba Piseiro Cariri Escuta aí Oh 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 Isso é João Gomes Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar lá Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Tapajó, tapajó, explosões Fora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar ao Brasil sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Não esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Alpiste Cidês de Rafael Arruda Tô impressionado na vaqueira, só porque está me insinuando Contempla a projeção divina, me elucida, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcende a brisa do vento e suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer, química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio de Elasão nasceu O vaqueiro se apaixonou, vai ser fundamental falta em mim Vou tá pegado quando eu for lá, deixa acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a mão com mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a mão com mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Impressionado na vaqueira Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcende a brisa do vento e suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer, química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio de Elasão nasceu O vaqueiro se apaixonou pra ser fundamental que falta em mim Vou tá pegado quando eu for lá, deixa acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a mão com mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a mão com mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Na sua espalha O Piste Cedês de Rafael Ruda Você tá aqui na voz Perereca Zé de Brasília Os baixos PSB pra me misturar Putz um cedês, vintinho cedês, jundinho cedês Impressionado com a ladeira Ei, Sérgio Gomes É pra mexer com o coração Palavras de um bastão, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importa as costas e dá um cansaço Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Por tanto que eu te queria O perto nunca mais tava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Além da história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Bora meu amigo Valdei em Mangueirabá Forra um vídeo O Piste Cinez De Rafael Rula Pra tocar meu coração Eu tenho vídeos Música Isso é pegada de vapeiro É João Não me deixe Que eu toque tudo o que é Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não Me deixe não Meu amor Desculpa mas não domina o meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor É amor 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 Que é amor Amar Amor Não me deixe não Não me deixe Que eu toque tudo o que é Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Eu te amo e não me deixe não Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não Me deixe não Meu amor Desculpa mas não domina o meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não Que é amor 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 Que é amor 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 Que é amor Amar Amor Não me deixe não Isso é pegada de vaqueiro É João More O Piste Sinês De Rafael Ruda Vai começar o repertório de Giovanni Edson Alô Giovanni Vai mexer com o coração Como pode se gostar de alguém E se tal alguém não ser seu Fico desejando nós Gastando mapo do sol postal Mas ninguém Peço tanto adeus Para esquecer Mas só de pedir Me lembro Minha linda flor Meu jardim será E meus melhores beijos Serão seus Sinto que você é Ligada a mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou entregue a ponto De estar sempre só Esperando um sim Por nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim Ser amado E tudo Acontecer É tanta graça lá fora E toda galera de Ouro Branco É tanta graça lá fora É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Alpiste Sinês de Rafael Ruda Uma lágrima caiu No travesseiro e eu senti De repente um vazio Levante e quando li Enfrente a porta era você Quase não acreditei Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo amando Eu continuo amando Tudo o que mais queria Era de volta ao seu amor E você voltou Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Você voltar Eu te amo, me abraça Eu te amo, me abraça Um abraço pra minha galera de Santa Cruz da Venerada A flama, a floresta Tamo junto e misturado Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Amor Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo sem você Fica comigo Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo sem você Fica comigo Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo sem você Fica comigo Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo sem você Fica comigo Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo sem você Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo sem você Fica comigo Seu amor é o sol